Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais uma palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é consciência, esta desconhecida em nós. E começaremos a abordar a consciência egocêntrica que nós conhecemos. Ou seja, nós nos enxergamos como entidades separadas do mundo. E nós nos enxergamos como entidades interiores a nós, como se habitássemos o nosso corpo. E mais particularmente, como se fôssemos uma entidade em nossa cabeça, em nosso cérebro. O que alguns chamam de homúnculo. Então, essa consciência é a consciência do eu habitual, que também é chamada de ego. É a consciência egocêntrica, que enxerga o mundo lá fora, enquanto eu estou aqui dentro. E o mundo lá fora é constituído de objetos separados. Além disso, esta consciência enxerga uma realidade que se originou no passado e vem caminhando até alcançar o futuro. É como uma seta apontando do passado para o futuro. E neste ponto exato, onde estamos, nessa seta temporal, está o presente. Nós lembramos do passado, portanto temos uma memória do passado. E, com base nessa memória, temos uma expectativa sobre o futuro. Mas aqui, já vamos lembrar, como lembramos outras vezes, a filosofia grega, onde o sábio Heráclito dizia que nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio. E dizia também que tudo flui. Ou seja, essa entidade que nós chamamos de eu, que aparentemente é a mesma entidade que nós percebemos na infância, na juventude, na vida adulta, na velhice, na verdade não tem unidade. Somos vários eus que vão avançando ao longo desse tempo. E é só essa memória do passado que mantém essa ideia de unidade. Esse eu é o que nós imaginamos ser a nossa verdadeira identidade. Quando nós pensamos em nós mesmos, eu, Adelmo, eu, João, eu, Maria, nós pensamos que somos uma coisa separada do resto. E nós pensamos o quê? Para nós, aparentemente, esse eu se lembra, ou seja, ele tem uma memória. Esse eu pensa, eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço. Ou seja, o lembro tem a ver com memória, penso, com pensamento, sinto, com sentimento, o quero com a força de vontade que leva à ação, eu faço. Então, sempre essa noção de sermos essa entidade separada do resto que habita esse mundo interior, o interior de nosso corpo ou o interior de nossa cabeça, seja como for. A gente ajuda para ajudar a ficar isso aqui. Mas, nós podemos aqui perguntar. Primeiro, a nossa memória é confiável? Nós sabemos que, muitas vezes, nós nos lembramos de coisas que não eram bem assim. Nossa memória pode ser distorcida. E mais, existem livros e filmes de ficção científica que mostram que a memória pode ser implantada. Amigos, desculpem-nos, tivemos um problema técnico e já resolvemos. Então, vamos retornar agora do ponto em que estávamos. Estávamos falando justamente sobre esse quadro. Primeiro, nós formamos a nossa noção de identidade, de sermos eus, essa entidade separada do todo, que enxerga o mundo lá fora como separada de si. Através da memória. Nós temos uma memória do passado e julgamos que somos esse mesmo ser que éramos na infância, na juventude, na idade adulta e que seremos na melhor idade. Mas, em essência, nem o nosso corpo é o mesmo, nem as células que compõem o nosso corpo é o mesmo. E nós, certamente, passamos por muitas mudanças internas. Mas, mantemos essa impressão de continuidade, que, na verdade, não se confirma. Esse eu também se identifica com seus pensamentos, com seus sentimentos, com sua vontade e com sua ação. Nós julgamos que, quando vem um pensamento, esse pensamento é nosso próprio ser. É o nosso eu pensando. Também pensamos ou sentimos que somos um eu sentindo, querendo, agindo. Mas, vejam, todos esses elementos, eles são condicionados. Eles são como que determinados pela educação que tivemos, pela hereditariedade e muitos outros fatores. Nós somos produto de nossa época, por exemplo, dos preconceitos e dos valores de nossa época. Nós enxergamos o mundo através dos óculos das nossas crenças, da nossa religião, da nossa ideologia política, dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo. Então, não enxergamos uma realidade clara. E esse eu que se constitui, ele é só um produto desse aglomerado de coisas internas. Esse eu, em vez de ser gerado, em vez de ser a causa desses pensamentos, sentimentos, vontades e ações, ele, na verdade, é uma consequência. Ele é como que um pensamento ou um agregado de pensamento entre outros. E esse eu, que tem uma característica muito própria, ele é basicamente egocêntrico. Esse isolamento em que ele se enxerga faz com que ele queira tudo para si. Faz com que toda a sua energia mental, toda a sua energia emocional, volitiva e de ação seja dirigida ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio crescimento. E esse eu, no máximo, o que ele faz é se ampliar. Esse eu se amplia, por exemplo, através da identificação com sua família. Então, quando sua família é atacada, ele a defende, porque, na verdade, sua família é o eu ampliado. É o eu que já ampliou seus limites além dos limites de sua pele. Ele também pode se identificar com uma ideologia e defender a unhas e dentes suas ideias de mundo. Ele pode se identificar com seu país e ir até a guerra contra o país vizinho. Ou brigar por causa do seu time de futebol. Ou por causa de sua religião, de alguns conceitos e dogmas que ele cristalizou em sua mente. Uma outra característica desse eu é que, ao perceber, ao intuir o vazio que ele é, ele precisa de uma realimentação externa. Ele precisa que os outros lhe digam o que ele é. se ele é feio ou bonito, se ele é bom ou mal, se ele faz coisas certas ou coisas erradas. Tudo isso vem de uma alimentação externa. E ele tem essa necessidade de elogios, ele tem a necessidade de se identificar com as percepções que os outros têm dele. No entanto, se nós nos aprofundarmos em nós mesmos, nós descobriremos que, em essência, nós não somos um eu. Nós somos como uma legião de eus. Porque não há coesão, não há unidade nesse mundo interno. essa ideia de sermos um ser único, na verdade, é apenas uma imagem. mas essa percepção, esse autoconhecimento que começa a surgir no ser humano, que começa a mostrar a ele a natureza ilusória de seu próprio eu, de seu próprio ego, já mostra que existe algo diferente nesse ser. Já mostra que existe como que uma semente de silêncio que pode se desenvolver. Porque se fôssemos como vasos completamente cheios, nós não teríamos espaço para percepção. Nós não teríamos como enxergar os nossos próprios sentimentos. Nós não teríamos como perceber os nossos próprios pensamentos, nem a nossa vontade e nem a nossa ação, porque nós seríamos simplesmente joguetes dessas forças. Um sentimento vai, um desejo se manifesta e você vai à ação sem questionar. Um pensamento surge em sua mente, você julga que, na verdade, daquele pensamento é seu e vai defender aquela ideia a todo custo. Então, para que haja percepção, é necessário que haja espaço interno. E esse espaço interno nasce justamente da percepção da ilusão do eu. Porque, quando o mínimo dessa percepção nasce em um ser humano, ele começa a ansiar, a desejar algo diferente. Ou seja, no espaço de seu coração, no espaço dos seus sentimentos, ele começa a perceber a sua vida emocional, a sua vida de sentimentos. E essa percepção vem de uma consciência completamente diferente da consciência egocêntrica. Da mesma forma, nesse espaço da nossa cabeça, nesse espaço de pensamentos que começa a se manifestar, nós começamos a perceber de fato o jogo dos pensamentos dentro de nós. Já não há uma identificação completa com esses pensamentos. O ser humano começa a ganhar uma liberdade de pensar. E nasce o que nós podemos chamar de discernimento. E nasce também o que nós conhecemos como autoconhecimento. Então, o ser humano passa a perceber o seu universo interior sem se confundir com ele. Da mesma forma, percebe-se a vida de ações de forma completamente diferente. Nós percebemos que não somos, da mesma forma que não somos livres para pensar, nós não somos livres para sentir agir e nós não somos livres para agir, mas essa percepção já é uma possibilidade de uma nova ação, de uma ação livre. E essa consciência, isso que percebe, o que é? Ela pode ser chamada simplesmente de silêncio, porque é o silêncio por detrás do barulho dos sentimentos, é o silêncio por detrás do barulho dos pensamentos, das vontades e das ações. Mas ela também percepção, mas uma percepção pura, diferente da percepção do eu, que aparentemente é a percepção a partir de um centro, essa percepção não tem um centro. essa nova consciência, ela não parte de um centro, ela é como consciência pura, consciência não identificada, consciência não identificada com a memória, consciência não identificada com o pensamento, nem com o sentimento, nem com a vontade, nem com a ação. É o que nós podemos chamar de pura subjetividade, porque para ela tantos objetos interiores, ou seja, todo esse universo interior de sentimentos, pensamentos, etc., quanto os objetos exteriores, são objetos de percepção. Ela tudo vê, sem se identificar com nada. Ela, de certa forma, é uma consciência que também podemos dizer que é o nada, porque essa consciência não é a consciência da separatividade. Ela enxerga o todo unido a si mesma. Ela não vê esse todo separado em objetos que ela categoriza. Isto é uma cadeira, aquilo é uma lâmpada, um carro, uma casa. Ela percebe uma totalidade. Essa consciência é, na verdade, a verdadeira consciência. É a consciência do ser real. É aquilo que os antigos hindus chamavam de Atma, o eu real. E sobre essa consciência eles também diziam que eu, que o Atma, era uno com Brahma, ou seja, com a consciência universal. O espírito individual e o espírito do universo, do cosmo, são um só. Essa consciência que também é descrita na Bíblia como consciência Jesus. Essa consciência que dizia eu e o Pai somos um. mas ele dizia algo mais. Ele, ao mesmo tempo, dizia que era a luz e que vós sois luz. Ou seja, essa possibilidade, essa realidade de consciência existe em todo ser humano. E no mais íntimo, nessa subjetividade absoluta, nessa percepção do todo. E é quando um processo de autodesmascaramento dessa consciência egocêntrica, que em essência nada é, que há a possibilidade de nos abrirmos para esse desenvolvimento, para essa realidade desse ser que é o todo em nós. Amigos, com isso a gente termina essa parte introdutória e a partir de agora abrimos aos questionamentos de vocês. Fiquem à vontade. A primeira questão é do Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. A questão é a seguinte. Existem pensamentos que são nossos e outros que captamos no astral e, para responder a essa questão, nós precisamos aprofundar esses conceitos. Além dessa realidade que nós conhecemos, existe uma realidade desconhecida. Primeiro, nós, como seres humanos, somos muito mais do que um simples corpo físico. nós temos também um corpo bioenergético, nós temos um corpo das emoções, um corpo que também foi chamado de corpo astral, corpo dos desejos, e nós temos uma faculdade mental. Todos esses corpos, eles são, de fato, agregados, são corporizações desses nossos mundos interiores. da vitalidade, dos sentimentos, do pensamento. E, da mesma forma que nós temos essas realidades presentes em nós, o planeta como um todo também possui essas realidades. Porque, além da nossa vitalidade individual, nós podemos dizer que o próprio planeta é um ser vivo. ele também tem um corpo bioenergético. É o que faz ele ser um ser vivo que funciona como uma totalidade. Mas, existe também, do ponto de vista emocional ou astral, um pensamento e um sentimento coletivos. E o mesmo é a realidade nos outros planos. então, sim, do ponto de vista astral, nós não somos meramente indivíduos. Nós temos, sim, características individuais, um corpo astral particular, mas somos envolvidos por esse corpo astral planetário. então, influenciados por esse corpo planetário. Então, não somos apenas indivíduos, também somos parte da coletividade. E, da mesma forma que somos influenciados pelo astral coletivo, nós influenciamos esse astral coletivo, nós irradiamos para esse astral. Então, devemos ser cuidadosos com nossas ações, sim, mas também devemos ser cuidadosos com os nossos pensamentos, porque eles não nos pertencem. Esses pensamentos pertencem também ao todo. E o que irradiamos de ódio, de inveja, de negatividade, vai se manifestar nesse astral planetário também. uma segunda questão do Juliano. Como despertar nosso átomo centelha do Espírito em certa idade, quando caímos em nós mesmos sobre valores reais, valores diferentes das religiões dos nossos familiares? Juliano, podemos dizer que existe uma chave que abre o caminho e essa chave abre o caminho para qualquer pessoa. Não existe limitação. Se essa chave está presente, esse caminho será aberto e essa chave é o anseio puro do coração. Se nós identificamos a irrealidade desse universo interior, desse eu ilusório e percebemos a necessidade de avançar rumo a outra realidade, ou seja, despertar para essa realidade interna da consciência pura, do átomo centelha do Espírito, pode ter certeza que idade não vai ser limitação, que família não vai ser limitação, que não há força nesse mundo que possa impedir que nós realizemos nossa vocação mais íntima, que é esta, despertar o átomo centelha em nosso coração. A Sandra enviou a seguinte questão, o pensamento a partir de uma nova consciência permite rompermos com esses mecanismos da mente egóica? Sim, Sandra, se a gente voltar um pouquinho pelos quadros, nós perceberemos que nesse momento em que começa a haver espaço em nosso santuário da cabeça, em nossos pensamentos, nasce o que a gente chama de discernimento, ou seja, uma percepção pura e desmascaradora dessa condição egóica. Nós perceberemos todo o jogo do pensamento egóico, como muitas vezes o que nós fazemos com aparente boa vontade esconde intenções egocêntricas. E essa percepção nos é dada justamente porque houve essa abertura. Esse divino que nasce no coração já se levou para a cabeça e permite essa percepção. Então, esse, vamos dizer, esse novo pensar, esse pensamento que surge a partir de uma nova consciência, permite, sim, rompermos com esses mecanismos. E mais, num estado mais avançado, esse ser do silêncio vai abrir cada vez mais espaço nesses três centros, de tal forma que o pensamento seja reduzido à sua função básica, que é esse pensamento do intelecto seja reduzido às suas funções básicas, que é realizar as coisas da vida material que são todas necessárias. Mas, ele sairá desse jogo contínuo, de um pensamento que leva a outro, que leva a outro e que não para, e que causa um desgaste tremendo em nossa vida. É um funcionamento inútil do pensar, mas isso é um processo, é um caminho que vai se abrindo a partir do momento em que essa percepção interior vai se manifestando com mais força em nós. Tem mais questionamentos? A Rosângela pergunta Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como a escola entende ou traduz essas palavras? Rosângela, para nós o caminho só se abre para aqueles que sabem que estão apartados do verdadeiro espírito. Ou seja, o ser humano em quem esse autodesmascaramento já começou, isso eu posso dizer para muitos de nós, isso já é verdade, o ser humano que busca uma saída, o ser humano que está no campo esotérico, filosófico, seja onde for, insatisfeito com sua condição e batendo de porta em porta, buscando uma saída, ele já reconhece que falta algo fundamental na vida dele. Ele reconhece como que um vazio interior, ele sabe que essa realidade espiritual não consegue mais se manifestar nele, porque ele está repleto do próprio ego, ele está repleto de si mesmo, não há espaço, não há silêncio dentro dele. E por isso, ele reconhece que é pobre de espírito, ou seja, ele perdeu a conexão com a sua realidade mais íntima, que é Deus mesmo, que é essa realidade da totalidade, que é o espírito. O ser que reconhece essa pobreza tem a possibilidade mais do que isso. Um ponto interessante das bem-aventuranças é que todas elas estão no presente. Bem-aventurado é, ou bem-aventurados são, ou seja, aquele que se reconhece pobre de espírito, não é que ele será abençoado, ou bem-aventurado num futuro hipotético, ou num céu hipotético. Ele já recebe esse tesouro da bem-aventurança no presente vivo. Ele já é bem-aventurado. O Anderson coloca a seguinte questão. Sendo que um dos princípios básicos da Rosa Cruz Záurea é o não agir? A escola acredita que nossa libertação é fruto de uma graça divina? É uma boa pergunta, Anderson. Vejam, a possibilidade de libertação abre-se para seres humanos que adquiriram uma espécie de maturidade. E, para entender o que é essa maturidade, precisamos dizer. que além dessa estrutura que nós falamos, que é a estrutura da personalidade com esses quatro corpos, corpo físico, corpo vital, o bioenergético, corpo astral, corpo mental, existe uma outra realidade de ser que nós podemos imaginar como uma esfera que nos envolve, com o princípio divino, a centelha divina, o átomo centelha do espírito, esse princípio de uma nova consciência, essa semente do silêncio, exatamente no centro, coincidindo com o nosso coração. o ser humano vivencia como um microcosmo, ou seja, como essa esfera habitada por uma personalidade, diferentes vidas. Mas, é sempre uma nova personalidade que se manifesta. eu, João, Maria, Pedro, vivemos apenas uma vez. Nós desenvolvemos os nossos corpos e a nossa consciência ao longo de nossa vida. Após a morte do corpo físico, tudo isso se desagrega. Mas, nessa desagregação, a essência daquela vida, a memória daquela vida, como impulso, fica gravado nessa abóboda que nos envolve, nessa esfera que podemos chamar de magnética que nos envolve. E, após o esvaziamento completo, uma nova personalidade vai se manifestar nesse sistema. Ou seja, vai nascer um novo bebê que vai atrair, por afinidade magnética, esse ser microcósmico esvaziado. E, assim, começa uma outra vida. Isso é uma roda de nascimento e morte. Essa roda tem uma função importante. Ela leva esse sistema como um todo a um amadurecimento. E o ser humano maduro, ele começa a se fazer as questões fundamentais. Quem eu sou, quem eu sou de fato? Nós tentamos hoje falar sobre isso. Nós julgamos que somos esse ser egóico, mas a nossa essência mais íntima não tem nada a ver com isso. E o ser humano começa a se colocar essas questões. De onde vim? Para onde vou? Qual é a minha origem verdadeira? A minha origem como uma essência, não simplesmente como um ser biológico? E qual o meu destino? Qual a minha vocação mais profunda? O que eu devo realizar? Então, tudo isso faz com que um ser humano chegue a esse ponto de maturidade. Nesse ponto de maturidade, ele ganha como a liberdade de trilhar um caminho. Até então, ele não tinha essa liberdade. De certa forma, esse conjunto de forças levou o ser humano a chegar a esse ponto de amadurecimento. E nesse ponto de amadurecimento, ele ganha um grãozinho de liberdade que ele pode utilizar. De certa forma, isso é uma graça. Mas, é uma graça que deve ser utilizada conscientemente. Essa possibilidade é uma graça. Mas, o desenvolvimento de um caminho de transformação real do ser exige uma ação viva, exige uma compreensão profunda do seu próprio ser. E uma mudança profunda para possibilitar que esses espaços, esses espaços internos sejam abertos. Para que esse ser real possa de novo se manifestar. então, ao mesmo tempo que é uma graça, é uma possibilidade de uma ação livre. Nós ganhamos de novo as chaves de nossa prisão. Mas, podemos ou não utilizar essas chaves. a Luciana pergunta, na verdade, o eu nunca existiu, somente o nós, digo nós como um todo. de que forma a subjetividade pura pode ser aprendida? Boa pergunta, Luciana. O eu, o ego, essa consciência da separação, essa consciência egocêntrica que tudo que é para si, ele não tem uma existência real. Ele é, de certa forma, uma ilusão. mas, nós podemos até dizer que o seu desenvolvimento ou o desenvolvimento dessa ilusão é fundamental até para percebê-la. Ou seja, ao longo dos séculos de desenvolvimento da humanidade, dos milhares de anos de desenvolvimento da humanidade, a humanidade passou por diferentes períodos, por diferentes desenvolvimentos da consciência. Desde uma consciência totalmente integrada à natureza e à coletividade, a um grupo, a uma tribo, até a consciência do ser humano atual, que é profundamente egocêntrica, que vive essa separação ao máximo, esse egoísmo exacerbado. mas o que podemos dizer é que chegar nesse ponto, nesse limite, nesse ponto mais baixo, pode ser como que uma força ou um impulso para nos tirar dessa situação. Na verdade, só podemos ter uma ação livre a partir do nascimento de uma consciência autônoma. Quando nós começamos a perceber, através da nossa consciência egocêntrica, a nossa falta de autonomia, a nossa falta de liberdade, como os nossos pensamentos foram condicionados por todo o meio circundante, pela educação que recebemos, pelos valores da nossa sociedade, pela propaganda, por tudo isso, nós começamos a perceber e a nos aproximar dos limites dessa consciência egóica. Isso já é a prova de que existe algo diferente atuando. Essa subjetividade absoluta, essa consciência pura, é o espaço interno que já foi criado, o mínimo espaço interno que já foi criado, como que uma semente de silêncio para permitir essa percepção. Então, chegar ao limite das possibilidades da consciência egocêntrica faz com que surja um desejo, um anelo puro por algo diferente. E é o próprio ser divino em nós, essa própria consciência pura em nós, que nos impulsiona para buscar essa nova realidade, que nos leva primeiro a uma busca no exterior, até que nós percebamos que é no interior mais profundo, na subjetividade absoluta, naquilo que está mais próximo de nós do que nós mesmos, é que está a verdadeira realidade de ser. tem mais questões? A Laura pergunta, a natureza ajuda no despertar da consciência? existem práticas que podem auxiliar no despertar da consciência? Laura, a natureza, a realidade em que nos encontramos, é que nos permite justamente esse caminho de experiências sobre o qual nós estávamos falando. isso inclui tudo, inclui as nossas experiências nas cidades grandes, com toda a poluição, com todo o trânsito, e inclui também esses momentos em que a gente consegue fugir para ambientes mais puros, próximos da natureza, e enxergar uma realidade um pouco mais pura. mas de certa forma, essas duas realidades, a realidade, vamos dizer, negativa da cidade poluída, e essa realidade mais pura da natureza, elas ambas são insuficientes para o ser que busca. A natureza pode ser, sim, uma imagem de uma realidade mais elevada, mas, se nós enxergamos essa natureza com nossa velha consciência, nós entraremos em contato com ela e começaremos a categorizá-la, a enxergá-la exteriormente, e não perceber a essência e o divino que está por detrás de tudo. então, tanto a nossa realidade dura nas cidades, quanto essa realidade mais pura no interior, no campo, só nos é útil para o despertar da consciência se, de fato, nos leva a perceber os limites da nossa atual egocentralização e a necessidade de algo mais, uma abertura realmente para algo mais elevado, que, que na verdade não é, não é nem mais elevado no sentido comum, é mais profundo, é a nossa condição verdadeira de ser, e quando nós nos conectamos com essa essência, o mundo ao nosso redor também se transforma completamente. Esse, esse mundo ao redor, esse mundo que nós percebemos, é um espelho de nossa consciência. Se a nossa consciência muda, nós também perceberemos a vida de sofrimento ou a vida de prazeres de uma forma completamente diferente. E buscaremos em cada experiência a essência, o núcleo que permite o desenvolvimento desse divino em nós. Vejam, este não é um método para práticas do eu. Nós podemos, com a força de vontade do eu, nos controlar, criarmos um silêncio artificial dos pensamentos, controlar até certo ponto os nossos sentimentos, colocar a nossa vida de ações perante regras muito específicas, mas isso é o contrário da liberdade que o ser divino precisa. Essa nova realidade de ser, essa nova consciência, ela precisa de liberdade e abertura para se desenvolver. Na verdade, o que precisamos é quebrar essas estruturas cristalizadas do nosso pensamento, esses preconceitos, essas percepções de mundo muito limitadas, porque tudo isso nos mantém prisioneiros dessa consciência egoica. Se nós começamos a desmascarar essas pseudo-realidades, vai-se abrir espaço em nós. Mas, se nós simplesmente, através de métodos, queremos criar um silêncio artificial na nossa mente, no nosso coração, na nossa ação, nós só nos aprisionaremos ainda mais, porque tudo isso nos vai colocar perante padrões ainda mais restritos, ainda mais limitados. e o silêncio que vem a partir do auto-desmascaramento e do encontro com o ser real em nós é um silêncio completamente diferente de um silêncio criado artificialmente por algum método. Então, podemos dizer que, de certa forma, a maioria dessas práticas atua de forma negativa, porque são formas de condicionar ainda mais a nossa consciência e de colocar nas mãos dela que é a suprema ilusão, o poder de mudança que ela nunca vai conseguir realizar. A Patrícia diz Achei muito interessante esse ponto sobre perder a conexão com Deus e reconhecer o ego. Mas, qual o caminho para fazer isso? Entendo que você esteja perguntando como se conectar com essa realidade mais íntima, com essa realidade divina e desmascarar o ego. É um caminho que, de certa forma, já começou para todos nós, porque o ser humano que busca, ele já busca porque ele está sendo impulsionado por essa realidade mais íntima. O ser humano que se questiona, o ser humano que se interessa por palestras desse tipo, por exemplo, ele já está sendo impulsionado por algo diferente. Já existe o mínimo de espaço de silêncio nele. Esse processo já começou. Mas, para realizar esse caminho em sua totalidade, nós temos que compreender que é um caminho em etapas. E essas etapas são vivenciadas ao longo de toda uma vida. Podemos dizer que a chave está justamente nesse fogo da busca. Então, temos que ter muito cuidado porque, ao nosso redor, existem cada vez mais distrações para nos afastar de nós mesmos, para nos fazer esquecer esse fogo que nos inquieta. Ninguém se sente satisfeito por ter um espinho na carne, por ter um incômodo contínuo. E, muitas vezes, busca-se aliviar isso, tranquilizar ou jogar água em cima desse fogo. Temos que ter cuidado. Uma das formas de fazer isso é justamente nos jogar continuamente para o exterior, estarmos continuamente distraídos pela vida exterior, esquecermos que temos uma vida interior, que existe uma realidade. Não estou falando de nada transcendente, não. A realidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Podemos estar tão dirigidos para fora que nós nos esquecemos disso. E podemos esquecer ou deixar passar a oportunidade dessa graça que é a santa inquietação. Então, o primeiro ponto é mantermos essa chama da busca acesa. Buscarmos instantes, momentos em nossa vida, em nosso dia a dia para estarmos conosco, para não nos deixarmos envolver completamente por esse circo armado ao nosso redor. Nós não podemos ficar o tempo inteiro ligados às redes sociais, à televisão. Temos que abrir espaço em nossa vida para nós mesmos, para momentos de silêncio, introspecção. E se esse processo avança, é possível que tanto essa compreensão da nossa própria realidade interna, esse discernimento, quanto esse anseio pela nova vida, por essa vida mais plena, com base nesse divino em nós, se torne cada vez mais forte. E podemos, por exemplo, seguir um caminho de iniciação, um caminho que vai nos elevar, como eu disse, gradativamente, passo a passo, da nossa condição dessa consciência egocêntrica, até a condição da nova consciência conectada com o Espírito Divino. Então, numa primeira etapa, o que se manifesta é um absoluto autodesmascaramento dessa consciência do ego, porque só o desmascaramento vai nos permitir abrir espaço para essa consciência real, para essa consciência pura, para esse princípio divino original que habita o nosso coração. E aí, nós precisamos como que nos conectar com isso. E quando não podemos nos conectar diretamente ainda, nos conectar através de um corpo intermediário, de um campo intermediário. Esse campo intermediário entre a nossa consciência egocêntrica e, digamos, esse princípio divino é o campo de uma escola iniciática. Então, após, digamos, ser colocada as bases do autoconhecimento, é feita uma conexão com esse campo de natureza especial, que não é uma instituição exterior, que é um campo de forças, que irradia para o mundo e para a humanidade. A conexão com esse campo faz com que nós consigamos também nos conectar com o divino em nós. E, a partir desse novo centro, começamos a equilibrar os três aspectos da nossa consciência, da nossa consciência egocêntrica e, após a transformação, também os elementos exteriores ligados à consciência pura. Então, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir serão trabalhados. Hoje, nós somos como que triângulos não equiláteros. alguns de nós são mais intelectuais, outros mais sentimentais, outros pessoas mais ativas e sempre temos um desequilíbrio nesse triângulo. É necessário, com base nesse ponto, nesse princípio central, começar a revelar esse desequilíbrio interno e passar a equilibrá-lo. E isso através dessa conexão interior. Porque nessa conexão, primeiro, os sentimentos são trabalhados, são desmascarados e também nos é mostrado o que precisa ser corrigido. A luz se fez no sistema. nós podemos trabalhar nesse sistema. Da mesma forma, no segundo momento, essa luz vai atuar na cabeça. Nós teremos condições de perceber a verdadeira natureza dos nossos pensamentos. E se nós somos seres muito intelectuais, por exemplo, o quanto esse poder do pensamento está sendo super utilizado. Ou, o contrário, o quanto nós estamos deixando de refletir sobre as coisas essenciais da vida. Então, com base nessa luz de consciência, nós também perceberemos a nossa vida mental e teremos condições de trabalhá-la. O mesmo com nossa vida de ações. Então, nessa segunda etapa, nós construímos o que podemos chamar de triângulo equilátero. Ou começamos a construí-lo. Então, com base no princípio, com base no ponto, na consciência universal e ao mesmo tempo pessoal, nesse átima, nesse Jesus em nós, nós construímos o triângulo da alma, o triângulo da consciência, o triângulo equilibrado ou mais equilibrado. Isso vai nos dar a base para, posteriormente, numa etapa mais interna desse desenvolvimento iniciático, atuar na própria transmutação e transfiguração dos nossos organismos, desses sistemas complexos que como são habitados pela consciência. Então, a nossa faculdade mental é habitada por nossos pensamentos. O nosso corpo astral é como que é habitada por nossos sentimentos. O nosso corpo etérico é habitado por nossa vitalidade. ambiente. Então, todos esses agregados compostos também serão transformados. Então, a partir de uma mudança essencial de consciência, passa também a haver uma mudança estrutural. isso se dá num processo que é para toda a vida, que podemos dividir em sete etapas, desde o autoconhecimento até a absoluta transfiguração, que pode ser iniciada, pode ser um processo iniciado em vida e ser concluído num campo especial após a morte. Esse campo não é esse campo sobre o qual nós falamos antes, não é esse campo comum, etérico, astral e mental. É um campo como este, mas, da mesma forma que o divino em nós é silêncio, esse novo campo é um campo de silêncio, silêncio mental, silêncio astral, silêncio etérico, em que essa nova consciência, esse novo ser, em desenvolvimento, pode ser acolhido para a continuação desse processo após a morte. Os antigos chamavam esse campo especial de vácuo de Xambala. Então, é ele que nos possibilita que, em apenas uma vida, esse processo de libertação seja realizado com sucesso. Então, falamos, assim, de forma muito genérica de um caminho que é um caminho para a vida inteira. Amigos, e com isso, chegamos ao fim da nossa palestra de hoje. Lembrando que amanhã, às 20 horas, teremos uma reunião via Skype, para a qual todos vocês estão convidados. É só adicionar no Skype o seguinte nome Skype, virtual1.rosacruzaudia Simplesmente adicionem o Virtual 1 que amanhã, às 20 horas, vocês serão aceitos e poderão participar dessa reunião de aprofundamento. As questões que não puderam, pela limitação de tempo, ser respondidas hoje, poderão ser tratadas amanhã. E lembramos que essas reuniões essas palestras acontecem a cada 15 dias. Então, estejam convidados a participar das nossas próximas palestras, tendo sempre presente que a cada 15 dias, sem falta, uma dessas palestras vai acontecer aqui. Conheçam o nosso site rosacruzaudia.org.br Conheçam o site da nossa editora pentagrama.org.br porque vocês poderão encontrar muito material de aprofundamento nesses sites. Particularmente no site da pentagrama, toda a literatura principal da Rosa Cruzáurea, os livros chaves, estão lá presentes para download gratuito. Então, vocês podem baixar para ler no micro, para ler no instrumento que quiserem, mesmo no celular. está lá em .mob, está lá em pub, em pdf, para que vocês possam se aprofundar nesses assuntos. Vocês sabem, temos nossa página do Facebook e várias dessas palestras que realizamos quinzenalmente podem ser acessadas ou via Facebook ou via YouTube. então é só entrar no YouTube e digitar Rosa Cruzáurea que vocês encontrarão essas palestras que tratam de outros temas com outras abordagens com outros expositores. Então, obrigado a todos e até a próxima.